Olá meus amigos, prazer estar mais uma vez com vocês, estamos aqui na Serra da Geladeira Bodocó, Pernambuco, apresento esse lindo sítio aqui, esse sítio meus amigos ele contém 10 hectares são 10 hectares, escriturado, aqui para pista, para 585, vai dar 1km, aqui estamos em Bodocó, Pernambuco, bacia leiteira, que é a região de Bodocó, Bodocó Pernambuco, aqui para a vila, que fica logo aqui nos fundos do terreno, você vê a vila, dá 1km e pouco, em linha reta, muito bom, as margens da principal aqui, essa aqui com condições especiais, onde você pode entrar com um pouco, e a gente parcela o resto, o preço dele aqui 100 conto, onde você vê uma casa já bem começada, altura boa, vou entrar aqui e mostrar para vocês, ele já é bem situado, tem 3 lances de cerca, tem 3 lances, tem essa cerca da frente, tem a cerca lateral lá e tem a cerca do fundo, você pode ver que ele é bem situado, dá um giro aqui, bem situado, hoje ele está aqui, está arrendado, no caso você comprando, você tem que esperar tirar a renda, o rapaz tirar a renda, mas por fundo tem mais terra para plantar, terra desacupada, plantou só um pouco aqui, aqui ó, vocês estão vendo aí ó, um encajueiro, laranja, e tudo um pouco, tem a situada aqui manga, né, vou mostrar aqui para vocês, e entrar aqui na casa, para você ver. Aqui o padrão da energia já, é, como se diz, armado, né, aqui em linha reta, como eu falei para vocês, dá um km, aqui para a vila, aqui não tem toda casa, a energia já vem ali ó, a energia está naquelas casas lá, eu, aqui já foi feito o pedido, né, eu creio que logo, logo estão colocando a energia, quando vem a, a cabe a ação de lá para cá, rede de poste, aqui a linha reta, você chega aqui logo na, na PS585, o sítio é esse, estou aqui na extrema dele, segue aqui, nos fundos de lá, para você ver a fila, ó, aqui na, a margem da principal, aqui sai nas fazendas, mas sítio para ir para frente, vou entrar aqui e mostrar para vocês, para você ver o espaço da casa, como é, bem bacana, né, aqui, aqui é, como conhecido, é, é, o vão, vão de casa, né, aqui se você quer construir outra banda, para cá, né, porque aqui está só uma caída, né, fazer as duas caídas, fica uma casona top, tamanho bem bom mesmo, né, vamos entrar aqui, vamos entrando aqui, é uma sala conjugada, o tamanho, pode ser bem bom, no jeito de jogar a madeira, né, aqui um quarto, ó, tamanho bom também, ó, olha a altura, bem bacana, aqui, construção, um banheiro, né, banheiro, é uma sala bem grande, conjugada, e um quarto e um banheiro, né, aí você jogando outro combo para cá, fica um tamanho top, top dos top, e como eu falei para vocês, diante de mão, é, sem conta aqui, é onde a gente pode parcelar, você pode comprar aí, e, pagando, né, pagando as parcelas, olha aqui, ó, tem uma cisterna, tem água, tem um repósito bem bom, cisterna, tem uma roça de mandioca do amigo, né, você pode ver, ó, bem, muita fruta situada, ó, laranja, manga, limão, de tudo um pouco. Eu falei para vocês, é, que aqui está arrendada, ela arrendou para um, um rapaz aqui, né, aí você tem que esperar tirar, essa, nessa parte aqui, que está arrendada, mas lá para os fundos tem mais terra, certo, tem mais terra para plantar, as terras boas, a mandioca aqui nova, plantada esses dias, mas é um jeito, ó, bacana, bacana, que visão, hein, chapada do arari, meus amigos, forte no milho, na soja, é, no agudão, tudo você plantar na mandioca, é, em breve, daqui para a próxima semana, eu vou mostrar uma, mostrar uma produtividade aqui da região, fazer uns vidinhos do milho, soja, para vocês terem mais ou menos uma noção, como é que funciona, olha, limãozinho, ó, maracujá nativo, engatou ali, é, como se diz, é uma maravilha, né, umas terras que produzem bastante, olha, que a mandioca do rapaz, é boa, hein, umas terras bem, produtiva mesmo, uma pedra de menacinha, é, como eu falo para vocês direto, é, vocês, sabem, quem conhece da, da região, da cultura, que é a, as culturas da região, muito boa, bacana de verdade, uma maracujá, a pinha, e aqui é sem, é, como se diz, meus amigos, é sem agrotóxico, sem nada, viu, aqui plantou, e, só com água de chuva mesmo, você vê que a região não é tão seca, né, uma região, bastante fria, quem conhece aqui a chapada, sabe do que eu estou falando, ó, vários, muitos pés de pinha, sabe do que eu estou falando, pés de pinha, pés de laranja, só que eu estou vendo, quatro pés de laranja, é uma região, bem promissora, é o que você plantar, meus amigos, zelando, vai para frente, né, agora, se você plantar, você não tem coragem, você não se dispõe, a produzir, é claro que você não produz, vai produzir nada, mas, se você tem coragem de produzir, essa é uma região, bacana, uma região que, dado você tirar o sustento, tranquilo, na visão da casa lá, quando a gente começou o vídeo, eu voltei ali, no outro, enquanto mostrar para vocês, ali, tem muitas roças, muitos sítios, meus amigos, bacana, mandioquinha pegou, boa mesmo, está precisando de uma limpa, né, né, se você tem interesse em adquirir é uma maior é para criação de gado na terra maior né a gente tem que tem várias aqui na região né para nos procurar a gente tem que um precinho que acaba aí no seu bolso é assim em conta né essa daqui serra da geladeira bodocó pernambuco um preço bom e parcelado né você vai entrar com uma pequena entrada e vai parcelar o resto você vai ter condições especiais olha meus amigos ela pega daqui assim ó pra lá nesse sentido pra cá são dez hectares certo fica por aqui vocês estão vendo aí que a terra é top é serra da geladeira bodocó pernambuco um forte abraço a todos vocês que deus abençoe a cada um se você tem interesse de comprar uma em condições especiais a gente em contato comigo que essa daqui para vender rápido né é escriturada ao termo do pagamento a gente da escritura no nome você não vai gastar nada ok um forte abraço a todos vocês que deus abençoe a cada um e até o próximo vídeo se deus quiser valeu meus amigos fui tchau tchau